A união é feminina, mulheres virtuosas buscando o poder dos céus A união é feminina, mulher que luta e ora recebe o poder de Deus Quer vitória no seu lar, vem orar, vem orar Almas pra Jesus ganhar, vem orar, vem orar Este mundo renunciar, vem orar, vem orar Hoje Jesus te chama, vamos juntas guerrear A partir de agora, programa Restaura Mulher E com você, amado ouvinte, mais uma edição do programa Restaura Mulher É, a gente agora começa o programa Restaura Mulher Mais uma realização do Departamento da União Feminina do Ministério Restauração Na apresentação, vossa irmã em Cristo Jesus, Rosiane Buges Na técnica de som, o nosso operador Nathanael Passou o presidente do Ministério Restauração, o pastor Humberto Schmidt Vieira E a nossa sede internacional está situada na Avenida Farrapos, número 312, no centro de Porto Alegre Superintendente da União Feminina, professora Gladys Machado E o site oficial do Ministério Restauração é o www.restauramundo.com E nós temos um canal especial de atendimento pra você que precisa de ajuda Você pode contar com o nosso apoio pelo ombro amigo O fone é 051-3931-6001 É, amado ouvinte, com muita alegria estamos com você nesta tarde Vamos ficar juntinhos até as 17 horas e 57 minutos Com muita coisa boa de Deus pra você E você pode ligar pra nós nesta tarde Para 051-3013-9222 Hoje com muita alegria o meu esposo, o irmão Douglas Está aí, aqui, prontinho para te atender E você pode participar também pelo WhatsApp O WhatsApp da Rádio Esperança é 051-986307541 Ouça também a programação via YouTube É muito simples, você entra no YouTube Digita a Rádio Esperança ao vivo Ali no campo de buscas do YouTube Daí você localiza o link referente à programação ao vivo Amado ouvinte, muitos ouvintes conosco Um abração a nossa querida irmã Márcia Vink Que está no Distrito Federal em Brasília Deus abençoe a nossa amada irmã Toda a sua família Todos os irmãos que estão nos ouvindo lá em Brasília Que Deus abençoe os nossos ouvintes Seja onde você estiver Que a paz do Senhor alcance você e a sua família Neste momento vamos começando com um lindo louvor Abre o teu coração, os teus ouvidos E Deus vai falar contigo Sabem da tua vitória Sabem da tua vitória Mas não conhecem a tua história Não sabem quantas lágrimas você derramou Pra chegar aqui Às vezes no canto da casa Em soluções você chorava Pedindo por socorro Achando que não ia conseguir E então eu cheguei na sua vida Fui entrando e mostrando a saída Te acalmando, enxugando suas lágrimas Que do seu rosto caia Aos poucos sua dor Fui arrancando A tempestade em sua vida Acalmando-no Renovei as suas forças Mas o bem você ficou Agora sabem da tua história Mas não sentiram a tua dor Quem te vê de fora Busca entender O que acontece dentro de você De onde vem a força para caminhar E a fé tua mãe O que te faz fazer O segredo é confiar O segredo é descansar O segredo é esperar E adorar O segredo é entender Que é Deus que cuida de você Não desista, se levante Não desista, se levante Essa força não vem de você, essa força que te faz vencer É o sobrenatural de Deus e a sua vida Agora diga a fé que você tem, usa a fé pra ir mais além Deixa as montanhas se movendo ao seu redor, o novo de Deus chegou pra você O segredo é confiar, o segredo é descansar, o segredo é esperar e adorar O segredo é entender que a Deus tem que cuidar de você Não pense em acelerar a morte, não é hora de parar Confiar 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 em Deus, porque Deus cuida de nós Eu quero dizer para você, quem sabe você está meio desanimado aí, triste, pensando em parar Devido às lutas, dificuldades, eu quero dizer para você, não pare, você pode até mesmo estar se arrastando espiritualmente falando Mas não pare, prossiga, continue confiando, crendo Aleluia, porque Deus tem coisas grandes para você Deus vai te recompensar por todo o esforço, tudo que você está passando Tudo que você faz para o Senhor, nada em vão Minha irmã, meu irmão, nada em vão Tudo está diante do Senhor, Deus conhece as tuas lágrimas, as tuas dificuldades, os teus problemas Portas fechadas, Deus sabe de todas as coisas e Deus te fortalece nesta tarde Neste momento vamos ouvir então, primeiro quadro, casa organizada, família abençoada E agora no programa Restaura Mulher, o quadro casa organizada, família abençoada A paz do Senhor, amados ouvintes do programa Restaura Mulher E a dica que eu quero trazer hoje para você, é uma dica para você manter a sua casa sempre organizada E não deixar que a casa vire um caos e você depois não sabe nem onde começar a organizar Vamos então a nossa dica de hoje A primeira dica é a base de tudo, é fazer a limpeza e a arrumação um pouco por dia Sem passar horas fazendo aquilo É aquele famoso tapa na casa A ideia é gastar um tempo mínimo em cada tarefa Para manter a organização, dê uma passada pela cozinha, pelo banheiro, pelos quartos Sempre organizando um pouquinho em cada lugar Desse jeito, a sua casa nunca vai estar totalmente desorganizada Essa é a nossa dica de hoje Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro Você acabou de ouvir o quadro Casa Organizada Família Abençoada Você está sintonizada com o programa Restaura Mulher Acabou de ouvir Casa Organizada Família Abençoada Nossa amada irmã Valkyria Padilha Dica abençoada, dar uma limpezinha em cada parte da casa Para não acumular a sujeira Que legal, que bênção Essa dica da irmã Valkyria Padilha Dica preciosa Neste momento nós vamos liberar aqui os meios de contatos Para você participar conosco Você pode participar pelo WhatsApp Pelo 0519-86307541 Você pode participar também pelo fone aqui da Rádio Esperança Meu esposo, irmão Douglas, vai atender você pelo 051-3013-9222 Você pode participar também aqui pelo chat do YouTube Vários ouvintes conosco Temos ali seis ouvintes ao mesmo tempo ouvindo a programação Eu peço que vocês coloquem ali o nome de vocês, a cidade Por favor, vocês que estão pelo YouTube, cliquem ali no gostei Também compartilhem para que outras pessoas também possam ouvir esta programação abençoadíssima Que vem direto do trono de Deus Palavras diretamente do trono de Deus para você Neste momento vamos ouvir reflexão bíblica A professora Gladys Machado e na sequência mais um lindo louvor Paz do Senhor, queridas amigas Estamos aqui com mais um quadro painel bíblico E é tão bom esse encontro com a palavra de Deus Eu quero dizer para você, querida amiga E cada vez que eu abro a palavra de Deus para estudá-la É uma alegria, é uma satisfação Eu estou muitas vezes sozinha Na madrugada, estou na casa dormindo Mas eu estou ali chorando Eu canto, eu dou risada, eu choro E é tão gostoso A palavra de Deus é uma verdadeira amiga que nós temos Com ela nós podemos celebrar a vida Podemos celebrar todas as nossas situações, nossos momentos Porque ela tem uma solução, uma explicação para todas as coisas E nós estamos estudando nessa série sobre o sofrimento do justo Quantas pessoas ouvem falar hoje que se você é crente, você não pode sofrer Você não pode ser atribulado E você muitas vezes investe nessa ideia Muitas vezes as pessoas até formam um pensamento Que se pode comprar a Deus e colocar a Deus na parede Para Ele fazer aquilo que você quer Mas não adianta A palavra de Deus é imutável Ela diz Passarão os céus e a terra Mas as palavras do Senhor não passarão E a palavra diz que os justos são de sofrer O salmista escreveu Muitas são as tribulações do justo Mas o Senhor a lembra de todas Paulo escreveu a Timóteo Que os que querem servir a Deus piedosamente Passarão por muitas tribulações Por quê? Porque Deus, Ele toma vasos de barro Para colocar riquezas de ouro E Ele trabalha nestes vasos Para que possam suportar a riqueza que Ele tem Para colocar dentro deles E o meio de Deus trabalhar Muitas vezes É através das tribulações Deus, Ele é um Pai amoroso E Ele conhece a nossa natureza E Ele sabe como precisa trabalhar para nós Quantas vezes nossos filhos que amamos Vêm com pedido Cheio de meguice Ele sabe como nos conquistar Mas nós conhecendo a natureza dos nossos filhos Sabemos que não podemos dar aquilo que eles desejam E muitas vezes precisamos até privá-los de coisas Para que possam compreender Aonde eles precisam chegar Qual é o comportamento que eles devem ter Para que então possamos alcançar a eles Quantas vezes os nossos filhos Nós queremos dar estudo para os nossos filhos Nos esforçamos Corremos atrás Para que eles venham ter mais do que nós tivemos Queremos que eles atinjam o patamar ainda acima daquilo que nós alcançamos E eles querem aquela vida boa Eles querem sombra e água fresca E a gente tem que forçá-los muitas vezes A vencer a sua própria natureza Assim também Deus precisa trabalhar conosco Deus precisa nos forçar a vencermos a nossa natureza E muitas vezes através das tribulações É esse tema que nós estamos falando Nestes últimos quadros Estamos meditando sobre a palavra de Deus em Romanos no capítulo 5 O versículo 4 nos diz A perseverança produz a experiência E a experiência produz a esperança E o versículo 5 diz Ora, a esperança não confunde Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração Pelo Espírito Santo que nos foi outorgado Vejam, nós estamos aqui Vendo que a tribulação que o apóstolo Paulo recomendava Que devemos nos alegrar por ela Ele diz que essa tribulação Ele vai produzir a paciência, a perseverança A perseverança vai trazer a experiência O vocábulo grego utilizado para a experiência Significava, era uma palavra aplicada A aprovação nos tribunais Quando um processo corria E as provas apresentadas eram provas cabíveis Eram provas puras Eram provas verdadeiras Então se utilizava essa palavra Aquela pessoa havia adquirido a aprovação do tribunal E a Bíblia nos diz que quando temos a perseverança A paciência que a tribulação nos produz Por uma ação do Espírito Santo de Deus Nós recebemos a aprovação do tribunal Recebemos a aprovação que necessitávamos Naquela circunstância que estávamos vivendo E aí essa experiência Ela nos traz a esperança E essa esperança Ela não confunde Porque o amor de Deus É derramado em nosso coração Pelo Espírito Santo O amor de Deus Ele é o fruto do Espírito Santo É algo que Deus Produz em nossa vida Para que venhamos Frutificar segundo Seu caráter Você sai então Daquela dimensão humana É como os nossos filhos Como é bom Quando nós instruímos eles Muitas vezes precisamos privar deles de alguma coisa Quantas vezes precisamos negociar com os nossos filhos Dizendo Olha, você quer isso Mas você não vai poder ir para a pracinha Então você vai ter que ficar em casa lendo um livro Você vai ter que ficar em casa se esforçando E o nosso filho Ele corresponde àquilo que nós aplicamos para ele E daqui a pouco ele tem a experiência de praticar aquilo E passa então a ver que foi bom Ele estar sujeito a nós Naquilo que eles não gostariam de fazer E eles então passam a ter uma esperança Porque eles sabem que tem alguém Que cuida deles E que este cuidado traz resultados positivos para a vida deles Assim também Deus quer produzir na tua vida A esperança dada pelo Espírito Santo de Deus De que há alguém que cuida de você A quem você pode se sujeitar com confiança Sabendo que ele vai sempre te conduzir A vitórias maravilhosas Que Deus te abençoe E até um próximo encontro Na paz do Senhor Jesus E quantas for preciso Não desista Vá em frente Tente um pouco mais Deus tem coisas novas para você hoje Acredite Quantas vezes fizeste então mudar Teu pensar Teu modo de agir E ao sentir E ao sentir Que nada de um pouco foi tudo em vão Eu sei que foi ruim Mas uma vez Eu quero te dizer Deus te ama Assim como isso é Mesmo quando muitos dizem Que não há mais solução E o Senhor estende a sua mão Uma vez Uma vez Outra vez Vai em frente Vem de frente E vamos Um pouco mais Quem sabe hoje é que Hoje é que Vamos te ajudar E aqui Vamos te ajudar Quantas vezes quiseste então mudar O que? O que? Por que? Por que que aconteceu? Que nada de um pouco foi tudo em vão Mas escute uma coisa Mas uma coisa Deus te ama Deus te ama Que nada de um pouco foi tudo em vão Mesmo quando muitos dizem Que não há mais solução O que que o meu Senhor faz? Que nada de um pouco foi tudo em vão Não há mais Quem sabe hoje é que Agora sempre é que É que Quem é o Senhor tem Que nada de um pouco foi tudo em vão E agora sempre é que Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Vai em frente E eu tenho que Eu tenho que Hoje aqui Vamos já ter fim E você é a sua paz Uma vez Em nome de Jesus Não desista, não desista Ontem de outra vez Hoje ele muda a sua história Suas angústias interpíram É o dia do seu lado Assim como ele mudou A vida de Daman Que mergulhou uma, duas, três, sete vezes no Rio Jordão E recebeu a cura Não importa quantas vezes você tem que estar Não importa quantas vezes você tem que estar Em nome de Jesus Não desista, não desista E recebeu a sua paz E recebeu a sua paz E recebeu a sua paz Lindo louvor, outra vez cantora Tamara Novaes, então a mensagem para o teu coração, meu amado irmão, nesta tarde é uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais, quem sabe você está meio desanimado aí, quase parando, nós já falamos isso, né, no início da programação, mas a palavra do Senhor para você, mais uma vez, nesta tarde é, tente mais uma vez, tente um pouco mais, prossiga minha irmã, prossiga meu irmão, creia nas promessas que o Senhor tem para você, creia na revelação de Deus na tua vida, vai mais uma vez, prossiga, não desista, é a mensagem do Senhor, uma mensagem de ânimo para o teu coração, quem sabe você se sente fraco, espiritualmente falando, e não encontra ninguém que possa te ajudar, né, porque dificilmente nós encontramos pessoas que nos ajudem, como é fácil encontrar alguém que acusa, alguém que julga, aliás, o maior acusador é o inimigo das nossas almas, ele nos acusa dia e noite diante de Deus, e às vezes o inimigo diz isso para você, minha irmã, para você, meu irmão, o inimigo diz isso para você, você não vai conseguir, você é um fraco espiritualmente, você não vai atingir esse nível espiritual, portanto desista, largue a tua cruz, se você tem ouvido essas mensagens, repreenda elas nesta tarde em nome do Senhor, porque você até pode ser um pouco fraco, porque às vezes nós somos fracos, né, nós seres humanos, nós temos limitações, mas o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus nos fortalece, mesmo que você seja um pouco fraco, o Senhor te fortalece, o Senhor nos fortalece, a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força, então o Senhor vai te fortalecer nesta tarde, se anima, porque Deus tem coisas grandes para você, quem sabe você nem crê mais nas promessas de Deus, você nem crê mais, quem sabe você recebeu profecias na sua infância, na adolescência, quantas vezes Deus falou com você, e você aí acha que tudo isso não passava de uma historinha, né, não era verdade, mas Deus tem coisas grandes para você, vamos saudar os nossos queridos ouvintes nesta tarde, conosco, irmã Júlia Rocha, vários ouvintes participando conosco, aqui pelo fone, o irmão Douglas está ali atendendo os nossos ouvintes, e você pode ligar para nós também, 051-3013-9222, daqui a pouquinho o irmão Douglas vai mencionar a tua participação, e também você pode participar pelo WhatsApp, pelo 051-986-307-541, e atenção, agora nós temos um recado muito importante da nossa querida irmã, Tainê Oliveira, olha que ela nos enviou aqui pelo WhatsApp, olha, escola de missões heróis da fé, ô glória a Deus, escola de missões é uma bênção, eu já fiz, eu fiz uma vez e meia, né, a primeira vez eu não concluí porque eu comecei a dar aula na parte da noite, eu não consegui concluir, mas depois eu me casei e fiz o curso completo com o meu esposo, eu acho que Deus estava permitindo eu interromper para fazer novamente junto com o meu esposo, nós dois fizemos, escola de missões vale a pena, é uma bênção, e as inscrições estão abertas, boa notícia, né, duração da turma extensiva da escola de missões heróis da fé, 4 meses, ok, dias de aula, segunda, quarta, quinta e sexta, das 19 horas e 30 minutos, até as 22 horas e 30 minutos, as disciplinas são, fundamentação bíblica de missões, panorama mundial de missões, choque transcultural, heresiologia, síntese histórica de missões, introdução à sociologia, batalha espiritual, missões transculturais, modelo de missões, administração eclesiástica, caráter moral e espiritual do obreiro, primeiros socorros, o perfil da mulher obreira, economia doméstica e noções de português, e atividade extracurricular, aula prática de jejum e oração no retiro, lá de Três Coroas, né, não lá, um retiro, eu acredito que é no sítio, e também visita ao Desafio Jovem de Três Coroas e mais uma vigília, o valor da inscrição, então, e demais informações, eu vou passar para você o telefone, para você entrar em contato, certo? Fone 051-3227-7996, vou repetir, 51-3227-7996, o e-mail para você também pedir informações é ame, arroba, heróisdafé.com.br, tá certo? É só você ligar, acredito que você já pode fazer a sua pré-inscrição via telefone mesmo, daí você se informa, e já pode participar da escola de missões Heróis da Fé, que é uma bênção. E antes deste lindo louvor que você ouviu outra vez, você ouviu aí reflexão bíblica, dentro do painel bíblico com a professora Gladys Machado, uma palavra poderosa da parte de Deus para o teu coração. Bom, e falando em reflexão bíblica, é isso que nós teremos agora, reflexão bíblica do programa Restaura a Mulher, vamos chamar então reflexão bíblica e na sequência mais um lindo louvor. Para que que você é crente? Para que que você é crente? Só para vencer no mundo, nós já vimos aqui ter essa passada a diferença entre Israel e igreja, Israel, Deus mostrou para Israel que Israel poderia vencer no mundo, porque Israel está no mundo, Israel é uma nação, Estado, nação faz parte do sistema mundano, e Deus por meio de Israel fez o povo e faz o povo de Israel vencer no mundo, mas Deus levantou a igreja para vencer o mundo, glória a Deus, para não amar o mundo, para libertar-se do mundo, para estar no mundo, mas não ser do mundo, glória a Deus, você está no mundo, mas não é do mundo, você está em Deus, você vive em Deus, você habita no esconderijo do Altíssimo, você habita em Deus, glória a Deus, a tua visão está na glória, a tua visão está no céu, a tua visão está muito além, muito superior às coisas aqui, Deus pode te dar as coisas aqui, Ele te dá mesmo, Ele te dá o que comer, Ele te dá o que beber, Ele dá o que vestir, Ele dá onde morar, aleluia, mas acima de tudo está a sua glória, o seu poder, a virtude dEle, a virtude do mundo vindouro, as coisas da glória divina, aleluia, e Ele quer te dar cura divina aqui nesta noite, mas para uma razão, para um propósito, diga para Deus qual é o propósito pelo qual você quer a cura divina, Senhor eu quero a cura divina para evangelizar, eu quero a cura divina, Senhor, fazer um propósito contigo, Senhor, todos os dias, eu vou entregar pelo menos 50 folhetos, pelo menos 50 folhetos, Senhor, aleluia, eu vou entregar, Senhor, todos os dias, pelo menos 10 jornal restauração, o Senhor vai me curar, eu vou visitar os hospitais, Senhor, o Senhor vai me curar, aleluia, aleluia, eu quero viver em ti, qual a razão da tua vida, irmão? é uma tristeza ver a vida de muitos crentes, uma vida sem utilidade para Deus, sem razão de existir, sem fundamento de existir, aí você quer bênção, bênção para quê? quer que Deus aumente o dinheiro da tua empresa, mas para quê? o que fazer com esse dinheiro? Senhor, me dá saúde, mas o que fazer com a tua saúde? Senhor, me dá isso, mas o que? para quê? para quê? é para viver em mim, é para cumprir um projeto que eu tenho para a tua vida, é para ser útil aos demais, isto é viver em Deus, isto é habitar em Deus, oh glória a Deus, enquanto não entendermos a dimensão da salvação, enquanto não entendermos que isto aqui é somente uma passagem, viveremos uma vida fútil, sem fundamento, uma vida medíocre, uma vida ridícula, diante dos olhos dos anjos e de Deus, aleluia, a palavra de Deus está dizendo, darei a ordem aos meus anjos, para que te protejam, agora irmão, pensa uma coisa irmão, Deus vai movimentar os céus, Deus vai movimentar anjos, seres poderosos, a Bíblia diz que um anjo matou 185 mil soldados, que vieram destruir Jerusalém, destruir Israel, um anjo, matou 185 mil soldados, agora você pensa que Deus vai movimentar anjos, para satisfazer os teus caprichos, vamos pensar bem meus irmãos, fazer as tuas vontades, tem que ser do jeito que você quer, aleluia, você quer que o céu se movimente, porque você é um deusinho, uma deusinha, não, você é pó, você é um verme, nós somos vermes, na presença do Deus criador, aleluia, glória a Deus, mas Deus está dizendo, se você apostar em viver em Deus, não mais a tua vida, mas a vida de Deus, eu vou viver no Altíssimo, habitar no Altíssimo, habitar no Deus Todo-Poderoso, então sim, diz a palavra de Deus, não temerás o terror noturno, não temerás, seta que voa de dia, não temerás a morte, não temerás a peste perniciosa, porque o Senhor estará contigo, aí você se torna invencível, aí ninguém te toca, aí ninguém te toca, aleluia, aí você vira uma patrola do céu, glória a Jesus, vai levando tudo pela frente, porque você está dentro de um projeto, você está dentro de um propósito, você está dizendo, Deus, eis-me aqui, Senhor, eu quero saúde, para fazer a tua obra, Senhor, eu quero condições, para realizar aquilo que tu queres, eu quero desenvolver o teu projeto, eu quero viver em ti, Senhor. Você está sintonizado com o programa Restaura a Mulher, e acabou de ouvir lindo louvor, como ouve darte, lindo louvor em espanhol, quem canta é cantora Celeste, é um grupo de cantores da Colômbia, muito lindo mesmo este louvor, e você de repente ouviu este louvor, achou muito lindo, mas não sabe a tradução, mas então eu vou explicar mais ou menos o que eles cantaram, como ouve darte, é como esquecer-te, então é o louvor, o nosso louvor, o nosso clamor ao Senhor Jesus, como esquecer-te, porque afinal de contas, Deus, ele conhece o nosso coração, diz este louvor, que Deus nos conhece, Deus conhece antes mesmo de nós nascermos, e é isto mesmo, que nós temos que refletir nesta tarde, Deus conhece o nosso clamor, Deus conhece as nossas fraquezas, e Deus sabe inclusive, meu irmão, minha irmã, quando você chora de noite, clamando, pedindo vitória, diante do Senhor Jesus está o teu coração, as tuas lágrimas, as tuas necessidades, e o Senhor está com os ouvidos abertos para ti nesta tarde, hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, antes porém, vamos mencionar as participações dos nossos ouvintes, irmã Terezinha de Canoas, entrou em contato, ela pede oração por saúde e pela família, irmã Tereza, ela pede oração pela cura das pernas, saúde e família, irmã Maria da Glória, pede oração por saúde e família, irmã Erina, pede oração por saúde e pela família também, irmã Rosane, ela pede oração por saúde, também pela libertação, e também temos outra participação aqui, acredito que é irmão Mário, acho que é, né, irmão Mário aqui, pediu oração também, pelo WhatsApp muitas participações, participação da irmã Mabel, ouvinte assídua, sempre participando conosco, ela pede oração, nós vamos orar também pela irmã Mabel, pela sua mãe, por depressão, pânico, todas as necessidades, que a irmã Mabel muitas vezes descreve, nós vamos clamar ao Senhor, vamos meditar na palavra do Senhor? Neste momento, nós vamos meditar rapidamente, em Hebreus, capítulo 12, e versículo 12, A mensagem do Senhor para ti nesta tarde, é uma mensagem de ânimo, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas, para os vossos pés, para que o que manqueja, não se desvie inteiramente, antes seja sarado, então a mensagem do Senhor é para você, que de repente está manquejando espiritualmente, falando, você que está fraco, mas como eu já disse no início, mesmo se você está fraco, não desista, não largue a tua cruz, ainda que você tenha que se rastejar, mas não abandone a tua cruz, você pode ter pouca força, mas com a tua pouca força, mesmo assim, prossiga, persevere, quem vai te fortalecer, é o Senhor, o Senhor,